O mês de março foi de intensas atividades para a Polícia Militar em Caxias e na região. Tendo início com o Carnaval, onde em parceria com os demais órgãos de segurança e o Poder Público Municipal, a segurança foi mantida. Mas foram realizadas outras ações de prevenção nos bairros, blitzing e operações. Os resultados demonstram a quantidade de ações em comparação com o mês de março de 2018. Este ano foram duas mortes, um homicídio e um feminicídio. Ano passado foram três. Este ano, 20 veículos foram recuperados, entre carros e motos. Ano passado foram nove. 25 prisões em flagrante. Ano passado foram 14. Oito armas de fogo foram apreendidas. Ano passado foram sete. Este ano, 158 armas brancas foram apreendidas. Ano passado, 24. E 27 pessoas foram conduzidas ao plantão central. E ano passado foram três conduções por drogas. E nós temos tido resultados satisfatórios, né? Tanto para a polícia militar, quanto para a população. Que é lá que é o nosso principal objetivo. É trazer tranquilidade para a comunidade, né? De Caxias e também da região. E para que a gente possa ter uma ideia, nós conseguimos reduzir 30% dos homicídios. Infelizmente, nós tivemos um feminicídio que nos trouxe, infelizmente, um certo transtorno para a gente. Mas relacionado a outras modalidades criminais, nós conseguimos reduzir significativamente. Chama a atenção a quantidade de veículos e pessoas abordadas, graças a três operações realizadas pela Polícia Militar. Operação Saturação, Fecha Quartel e Carcará. Foram 4.722 pessoas abordadas em 2019, contra 410 do ano passado. 2.971 motocicletas abordadas, contra 260 do ano passado. E 1.860 automóveis abordados, contra 102 de 2018. E a gente traz esses grandes resultados aí com abordagem a pessoas, justamente por causa das nossas operações. Que foi a Operação Carcará, que ela continua ainda. Nós tivemos a Operação Saturação. Além de que nós estamos fazendo rotineiramente a nossa operação de Fecha Quartel. Então, todas essas operações que são mediadas aqui nos traz justamente essa ação exitosa da Polícia Militar e essa redução criminal dentro da nossa região.